As notificações. Bom dia! Bom dia, terça-feira! Quem tá comigo? Quem vem aqui comigo tomar um café da manhã? Gosto disso, gente. De acordar, ter com quem falar, ter com quem tomar café da manhã, porque tomar café da manhã é muito chato. E aí, já acordaram? Como é que tá aí esses dias de quarentena, né? Uma novidade pra todo mundo estar em casa, mas vamos fazer de um limão, uma limonada, vamos lá. Fazer esses dias de quarentena serem os mais criativos e os mais incríveis do planeta. Tá? Te convido, hein? Te convido! Deixa eu compartilhar aqui também. Que hoje vocês vão tomar café da manhã comigo, vão ganhar presente, vão! Vai ser show! Vai ser show! Aliás, hoje nós teremos três lives bem incríveis pra vocês, tá? Três lives. Então, agora, às dez da manhã, aqui comigo, te dando bom dia, te mandando muitas energias positivas pro que o seu dia seja incrível! E vocês vão ter também às dezesseis horas, uma live bem bacana, tá? Com... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Tá tudo certo aqui, é que eu recebi uma mensagem, queria ver se tava tudo ok. Pra vocês, o som tá ok? Tá tudo certinho? Já é boa tarde, hein, Portugal? Que delícia! Já passou muito tempo, né? Que delícia! Então, hoje, às dezesseis horas, vocês não podem perder, vai ter uma live bem diferente, é, com a Michelle Flor, e vai ser bem legal, tá bom? E, às vinte horas, nós vamos ter uma aula bem legal também, com a minha ídola, Carol Viana, que também é da costura criativa, né, gente? Então, te convido a passar o dia hoje aqui na página, na página da Santa Fé, né, fazendo coisas incríveis aqui com a gente. Eu vou ligar aqui o meu retorno, senão eu não sei o que vocês estão vendo. Ah, deixa eu atualizar aqui. Galera! Oi, Carlinho, oi, Dani, oi, Julieide, oi, Andréia, Fátima, bom dia pra vocês! Bora tomar um cafezinho comigo? Gente, é café de verdade? E pra quem sabe, pra quem me conhece, eu tomo um café sem açúcar, que é pra começar o dia com tudo, gente. cafeína pura! Bora tomar um café comigo? Estão servidas? Então, puxa aí seu pedaço de bolo de laranja, minha mãe fez esse desaforo pra mim esses dias, eu não posso visitá-la, mas ela fica mandando foto de bolo de laranja pra mim. Ai, que desaforo! Vocês não acham? Mas ela tá quietinha lá na casa dela, até porque a gente amarrou, sabe? Um pedaço de trilho de trem no pé dela. Brincadeira, não precisou. Deixa eu ver aqui, eu não tenho retorno. Ah, tenho sim, agora eu tenho. Não tenho não. Bom dia, bom dia! Pra quem tá chegando agora, Juscemi, a Kelly, bom dia! O seu tem açúcar, Ju? Beleza, cada um na sua e todos com alguma coisa em comum, tá? Luciana! Olha só, pessoal, hoje a gente vai fazer arte com Santa Flex. Vocês que já me acompanham há algum tempo, já conhecem o Santa Flex de outras lives, de outros carnavais, e hoje eu quero conhe... Eu quero apresentar pra vocês, pra essa turminha que acordou cedo. O Santa Flex é um lançamento da Santa Fé Feltros, tá? Ele tem inúmeras cores e cinco espessuras. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui, gente, eu tenho gato em casa, então junta pelo em tudo, né? Ó, tem a cor amarela, tem aqui o laranja no 3.6. O que que é o 3.6? Alguém sabe aí? É, Dani, café sem açúcar é para os fortes. Alguém sabe por que que ele é 3.6? Porque ele é um dos mais finos que nós temos, tá? E ele é dupla face, olha que legal, tá vendo? Ele tem o lado cinza mescla e o laranja. Além do 3.6, nós temos outras espessuras. A mais fina é o 3.5. Ah, tá aqui. No outro montinho, deixa eu mostrar. 3.5, ele é uniface, tá? Aí a gente tem o 3.6, que é dupla face, cores incríveis, dá para fazer bolsa, dá sim. oi Geisa, bom dia. Olha esse. Todos aqui 3.6, tá vendo? São dupla face. Aí nós temos também, olha quanta cor, gente. A gente pira nessas cores. Dá para fazer muito artesanato. e para quem já faz bichinho, bonequinha, lembrancinhas, coisas muito mimosas com o Santa Fé, feltros, né? Com os feltros que a gente já conhece a qualidade, já conhece todo o tratamento especial contra bolinhas, já sabe que é ecológico, né? Que vem das garrafas pet, olha que legal. esses daqui, os feltros da Santa Fé, nós precisamos de 12 garrafas para fazer um metro quadrado, certo? Os feltros. O Santa Flex precisa de 50 garrafas. Tem noção? E eu acho isso super bacana de vocês contarem para os clientes de vocês, tá? Eles têm que saber que vocês usam o produto que está ajudando a natureza, que está gerando verde, sabe por quê? Porque tudo que a gente faz com o Santa Flex, tudo, e com o Santa Fé feltros, tudo que a gente faz, dá para ir para a natureza. A hora que eu enjoar desse negocinho aqui que eu fiz para colocar pregador. Mas hoje, Oi, Ana Carolina Russo! Hoje, ó, está aqui com as minhas tesouras, com os meus materiais da aula. Então é mil e uma utilidades. Gravei lá na Lili logo aí vocês vão ver, tá? No Papo Rápido. Isso aqui, depois ele pode virar um jardim. Coloco pedrinha, coloco terra e a planta. E a hora que eu enjoar do meu jardim, de morrer as plantinhas, que eu já, vamos supor assim, que eu fiz uma horta e já colhi tudo. Fiz uma horta com tomatinho, cereja, já colhi tudo. Boto na máquina, lavei e volta a ser meu porta-pregador de roupa. Tá? É isso aí, gente. Santa Flex é isso. ele é revolucionário, ele é moderno, ele é flexível, só que ao mesmo tempo ele tem uma espessura, como eu tava mostrando pra vocês. Ó, eu parei agora, vou mostrar pra vocês, o 5.0. O 5.0, ele é mais espesso e é uniface. Isso mesmo, Bianca, Santa Fé totalmente sustentável. Olha só que legal. Esse aqui é o 5.0, tá? Tem uma espessura e é bem bacana, porque ele já dá, né, um formato bem bacana. Então, a gente tem o 5.0, o 6.8, que também é dupla face, olha que legal. E pra finalizar, eu também tenho as cores incríveis que a gente ama. e pra finalizar, o 7.0, que também é uniface. É super grosso, gente. Tá? Dá pra fazer coisas bem mais estruturadas, tá bom? E todos eles permitem que você costure a mão, costure a máquina, costure com... fazendo furos, sabe? Com furador de couro, com furador de papelzinho, ó. Você pode fazer os furos com esse material tranquilamente e criar do mesmo jeito. É, dá sim, gente. Fura aí, ó. Fura que dá, gente. Bom dia, Jaque! Bom dia, gente, que chegou agora a Jana. Dá aí. Geisa já tinha dado bom dia. É sério, eu tô tomando café. eu quero que vocês aproveitem esse momento pra tomar café comigo, né, gente? Bom, então as cores vocês já conhecem. Vamos voltar às espessuras? Vamos lá? É verdade, Dani, essas amostras já remetem às tags incríveis, é verdade. Oi, Cris! Então vamos às espessuras do Santa Flex. Vamos lá? 3.5, uniface. 3.6, dupla face. 5.0, uniface. 6.8, dupla face. 7.0, uniface. 5 espessuras. Gravaram, né? Oi, Majô! Bom, hoje eu convidei vocês pra tomar café comigo e pra fazer essa caixinha de costura. Olha que legal! Oi, Lucas! Filho da Geisa! Acordou cedo pra assistir? Tá tomando café também? O que vocês estão comendo aí? Que eu só tô tomando café. Comi nada não. Ó, pessoal, que legal essa cestinha de costura, ó. Aqui cabe muita coisa. Fecha bonitinho aí. Mônica, e essa estampa a gente vai fazer juntinho, gente. Hoje a gente vai fazer tudo juntinho. Hoje eu não resolvo nada sozinha. Mentira, eu resolvi o molde só. Que tá em algum lugar aí pra vocês baixarem, tá bom? Acho que a equipe da Santa Fé vai colocar o link pra vocês baixarem e fazerem juntinho aqui comigo, tá bom? Então vamos começar as escolhas? Vamos lá? Então, ó, a peça de hoje é uma caixinha de costura. Deixa eu tirar o que não vai ser essencial nesse momento. Deixa eu dar aqui pro assistente maior. Amor, cuidado. Ah, soltei. Então vamos lá. Deixa eu passar pra cá. Pessoal, é o seguinte, vocês vão me ajudar. Bom dia, Wilson, bom dia, Vânia. Bom dia pra galera que tá chegando agora, senhorinha Lopes, dá pra costurar a mão, dá pra costurar a mão, dá pra costurar a máquina e dá pra fazer os furos, como eu mencionei, com aqueles furadores, tá? Dá pra fazer com tudo. Hoje eu não vou costurar na Janô, me viu? Hoje eu vou costurar no Jorjão. Vou apresentar o Jorjão pra vocês daqui a pouco. Jorjão, é o cara que... As meninas brigam por causa do Jorjão. E tu tá pertinho de mim, Adelurde? Tá pertinho, vem me visitar depois da quarentena. Vem me visitar. Bom, deixa eu terminar esse café aqui. Amor? Obrigada, Rita! Vamos lá, gente? Então, hoje, eu vou dar pra vocês sempre três opções, tá? E aí vocês vão me responder pelo número aqui, o que vocês preferem, combinado? Olha só, essa caixinha de costura, eu fiz com o 6.8, ele é super grosso. Porém, com vocês hoje aqui, eu vou fazer com 3.6, tá bom? As placas de Santa Flex, elas medem 60 por 1. quer dizer que eu não consigo abri-las aqui, ó. Ó, eu não consigo abrir elas aqui, tá? Ó, não dá. Elas são gigantes, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu já dei um jeitinho, deixei reduzido. Então, vocês vão me ajudar a escolher. Cláudio, o molde tá no chão? Ah, é esse aqui, ó. Isso mesmo, Dellen, testa que você vai se apaixonar, você vai amar, acredita em mim. Eu sei que você também gosta de costura criativa. E o legal é que o pessoal que já faz feltro vai ter uma lista de coisas novas pra apresentar pros clientes. Vai ser demais. Então, o que vai acontecer? Deixa eu mudar aqui. O que vai acontecer? É, se você já faz lembrancinha, faz personagem pra festa, você já tem um público legal, perfeito. com o Santa Flex, você vai só incrementar a sua renda. Porque aquela pessoa que já compra o seu chaveiro, que já compra a tua lembrancinha, que já compra teu personagem, ela vai ver que você fez uma caixinha de costura e ela vai levar pra amiga dela que faz costura. Ela sabe que a pessoa vai gostar, entendeu? Tá entendendo que legal que vai ser? Então, é isso, pessoal, vocês não vão perder chance de vender. tá sempre agregando aí no seu catálogo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos escolher a cor do Santa Flex? Lembrando que ele é dupla face. De um lado, ele é todo cinza, cinza mescla, e do outro, colorido. E vocês vão me ajudar a escolher o que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá. Cor número um, azul. Número um? cor número dois. Vocês estão vendo? É um rosa, cítrico. Cor número três, amarelo. E aí? Eu quero que vocês respondam. Vamos ver quem vai escolher aí. Vamos lá. Todo mundo ajudando. Três cores lindas pra vocês escolherem. Que cor vocês escolhem? a um, a dois, ou a três? O Santa Flex tá disponível na plataforma da Santa Fe Feutros, lá no site. Porém, gente, o site, nesse momento, tá fechado, né? Não tem como entregar pra vocês. Então, vamos lá. Cláudio, me ajuda aí. dois, um, três, três. Coloca número, pessoal, fica mais fácil pra mim. O dois tá ganhando por enquanto, que é o rosa. É isso aí, Lu. Estamos com a loja temporariamente sem vendas. Tá tudo suspenso. Oi, Sueli! Majô, três, três, três. E aí, gente? Estamos dividindo aqui. Dois, dois. A Fernanda, show, Fernanda. Dois, ó, dois tá ganhando. Ixi, agora o três empatou. Vai, as três próximas respostas vão, que aparecem aqui pra mim, tá? Vão, vão, resolver essa enquete. E aí, Lu, qual que tá aparecendo mais aí pra você? Luiz, Cláudio. Tá empatado, né? Pode ser sim, Adriana, usada como necessaire. Nós vamos fazer a necessaire também. Um kit bem especial pro Dia das Mães, tá bom? Aguenta aí que toda quinta-feira vai ter live aqui comigo e a gente vai fazer junto em muita coisa. Número um, gente, fechou então. Azul. Então, vamos guardar essas outras duas. Não dá pra misturar as três cores hoje, Lu, mas na próxima aula dá. Sabe o que nós vamos fazer na próxima aula, gente? Uma mochilinha que dá pra encaixar a boneca atrás. Então, a criança, independente da boneca, ela consegue levar a boneca pra passear junto com a mochila, onde ela vai guardar todos os acessórios da mochila, tá bom? Quer dizer, todos os acessórios da boneca. Na próxima quinta-feira. Nessa quinta-feira aqui, a gente vai fazer uma toquinha de gato. A toquinha em formato de gato, mas o animal é o que você tem em casa. Você tem coelhinho? Você tem xinxila? O que você tem na sua casa? Cachorro? Gato? Eles vão amar, tá bom? Então, nessa quinta-feira tem a toquinha de gato, em formato do gato. Na próxima, tem a mochilinha de colocar a boneca nas costas, fechou? Então, ó, resolvido, azul. Não dá pra misturar hoje, tá bom? Dois, 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 dois. A galera do rosa aí tá reclamando. Não, não ganhou. Vamos lá. Ó, vou pegar o molde, que vocês vão receber o molde pela metade, tá? E aí, vocês vão abrir e vão fazer isso aqui, ó. Eu risquei aqui no papel craft, tá bom? Ó, vai ficar assim. Então, eu vou posicionar aqui no meu Santa Flex super moderno e vou riscar. Pode riscar com giz de alfaiate que também apaga, pessoal. Eu tenho um giz aqui que é incrível. Mesmo quando ele quebra e fica picadinho, adivinha, a gente usa do mesmo jeito. Porque ele marca, faz as marcações perfeitamente. Então, se você não tem a caneta fantasminha, relaxa, amiga, relaxa. Eu tenho um plano, dá pra fazer com outras coisas. Dá pra fazer com lápis, dá pra fazer com caneta esferográfica, dá pra fazer com tudo, tá bom? E hoje vai ter sorteio, sim! Vai ter um sorteio meu e um sorteio da Santa Fe, feltros. Não perca, tem que ficar até o final e compartilhar, chamar a galera pra tomar café comigo, comigo, hein? Ó, agora eu vou riscar aqui. Lindas cores, é verdade, Adriana? Dellen, você tem que experimentar, Dellen. Você vai amar. Dá pra fazer coisas incríveis. Eu amo fazer bolsinha, porque eu sempre falo que é venda garantida, pessoal. Bolsa e acessório pra mulher é venda garantida. Ah, é porta-batom? Vai vender. Ah, é um negocinho de colocar lenço de papel? Vai vender. Ah, é pra pôr papel higiênico no banheiro? Vai vender. Vai, gente. E o Santa Flex tem disso, tá? Dá pra ir da garagem pro banheiro, do banheiro pro quarto, dá pra fazer tudo. Depois eu vou mostrar algumas peças que eu já fiz com o Santa Flex. Essa que a gente tá fazendo hoje, pessoal, dá pra fazer sim com um feltro normal, tá? Dá pra fazer, mas ele não vai ficar tão estruturadinho assim, tá bom? Ó, é uma caixinha de costura, olha que legal. Deixa eu fechar aqui, tem botão de imã. Hoje, quem nunca colocou o botão no balancinho, hoje vai aprender a colocar. Vai, vai sim. E quem nunca usou máquina industrial pra costurar, quero nem saber. tá com medinho? Deixa o medinho aqui comigo que eu devolvo na saída, tá bom? Se quiser. Hoje vai aprender de tudo aqui, tá bom? Olha que legal. Essa daqui é a peça de hoje. Gislene, bom dia. Já tomei café sem você, se demorou. Ó, é uma caixinha de costura, olha, tem todo um formato de baúzinho, tá vendo? Uma coisa meio vintage. E ó, cabe tudo lá dentro. Pra participar do sorteio, você fica até o final, tá bom, pessoal? Que aí eu vou fazer algumas perguntinhas mágicas e quem responder corretamente e aparecer primeiro aqui pra mim na tela, adivinha, vai ganhar. Tá bom? Sou nova aqui. É EVA? Não é EVA, é feltro, é ecologicamente correto, gente. Pra fazer esse feltro aqui, o Santa Flex, que é grosso, a gente usou 40 garrafas PED. 40, pessoal, por metro quadrado, tá bom? Alguém perguntou da termolina? Gente, não precisa passar termolina, não precisa, tá? Ele é incrível, não faz bolinha, não faz bolinha, não faz, não levanta a bolinha, não levanta. Vocês vão ver, a gente vai fazer pintura juntinhas, vocês vão ver que o pincel vai passar por cima e não vai levantar pelinho nada, nada, tá bom? Tem o molde sim, já deve estar, o pessoal da Santa Fé vai divulgar pra vocês o link, tá bom? Tá por aí já. Alguém da equipe Santa Fé pode pôr o molde aqui, por favor. Ó, Flávia, o do pregador eu também já gravei, tá? Vai sair lá na página do Arte Que Faz, tá bom? Vai ter molde, vai ter tudo, gente. Já preparei muita coisa legal pra vocês, fiquem ligadinhos. Ó, pessoal, ele não precisa passar termolina. Por exemplo, eu vou contar uma coisa pra vocês. Tá todo mundo com tempo, né? Vocês estão com pressa pra quê, gente? Ih, relaxa. Deixa eu mostrar uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Ops. Ó, quem falou de necessaire, ó. Olha cada coisa mais linda. Olha. Olha. Olha que linda. esse aqui eu também já gravei, ó. Esse porta-acessórios incrível aqui, ó. É. Obrigada, Márcia, por colocar o link do molde aí. Ó, mais necessaire aqui, ó. Olha essa da mandala que linda, gente. É verdade, Adriana, a ideia é essa mesmo, aliviar o coração de todo mundo. Obrigada, que Deus me abençoe mesmo, que me dê muita saúde, que me livre desse coronavírus. O meu marido trabalha com saúde, ele trabalha numa farmácia, então ele tá trabalhando, pessoal. Então, se ele se contaminar, ferrou. Olha outra bolsinha. E o legal dessa bolsinha aqui é que ela não tem costura, pessoal, ó. Essa daqui eu também já gravei pra vocês. Essa bolsinha foi feita com Santa Flex 3.6. Ó, ela é bem maleável. Ó, ó, ó. E ela volta. Quer ver de novo? Ó, ó, ó. Ó, ó. Fala pra mim, não é revolucionário. Por essa vocês não esperavam, né? Ó, tem porta-óculos. Pessoal, tá vendendo? Obrigada, Cris. Ó. Ai, a aula, Cláudia, ainda não foi pro ar, tá? Mas já gravei pra vocês. Fiquem ligadinhos aqui, ali, na página da Santa Fé Feutros, que vocês vão achar. perfeito. Olha, pessoal, essa daqui já foi gravada, já foi pro ar, tá? Tá lá no, na página do Art que Faz. Ó. Gracinha, criançada pira. E a gente sempre coloca um acessório de couro, quer dizer, de sintético. E coleirinha pro cachorro, dá pra fazer com Santa Flex? Dá. Dá. Dá sim, pessoal. Dá pra fazer pulseira também. Ó, com retalho, isso que é mais legal. Dá pra fazer com retalho. Olha essa bolsa aqui, ó. Ó. E o detalhe dessa bolsa, a gente vem, sabe, sabe o que que é isso? Feltragem, pessoal. Isso mesmo. Ih, Cláudia, pega lá pra mim o saquinho de feltragem, pergunta pra galera, que foi parar lá na China. Olha que legal. Ó. É feltragem, ó. Tá vendo que tem um volume? Deixa eu mostrar o outro. Ó. Essa é a feltragem, a pet feltragem. Por quê? Porque é feito de garrafa pet. Tá? Quer ver? A do gatinho é linda mesmo. Eu sou um pouco ciumenta pra abrir, tá? Olha. Ele é bem fofinho, pessoal, ó. Deixa eu mostrar. Quem falou que jurava que era carimbo? Tem carimbo aqui também, gente? Tem sim. Deixa eu mostrar o que dá pra fazer com a feltragem, ó. Essa aqui é uma outra necessaire. E eu fiz. aqui, ó. Ó. Eu vou virar um pouquinho pra vocês olharem como ele dá uma... uma... um efeito, ó. Mais saliente. Tudo que tá aqui foi costurado. Vou passar todas as informações. A bolsa foi costurada. Tudo isso aqui foi costurado, ó. Isso aqui é carimbo, tá? Quem perguntou. Isso aqui é feltragem. Tá bom? Ó. Tudo costurado, pessoal. Com detalhes bem bonitinhos. Bem caprichadinho. E eu comecei a contar pra vocês, né? Falando sobre a versatilidade desse material. Eu quero contar uma história da vida real pra vocês. Eu quero compartilhar. Porque às vezes vocês veem a gente aqui e tal e acham que na nossa vida tudo são flores. Só que não, amiga. Só que não. Então, ó. Compartilha aí pra vocês ouvirem uma história da vida real. Sabe quando você acha assim que, meu, deu tudo errado? Ferrou. A palavra é essa. Tá? Então, ó. Eu vou contar pra vocês. Esse material é o Santa Flex. É uma novidade da Santa Fé Feltros. Ele é muito mais resistente. Ele tem essa... Ele é encorpado. Tá vendo? Ele tem estrutura. E aí, eu tinha feito essa linda mochilinha pra levar lá na gravação do Rogerinho. Lá na TV Gazeta, no Faça Você Mesmo. Tá vendo? Não tá lindo? Olha! Uma mochilinha linda. Olha! Toda com Santa Flex. Até a alça é Santa Flex. Adriana, a feltragem é uma técnica só feita com agulhas. Eu vou providenciar uma aula aqui pra vocês, tá bom? pra gente fazer um acessório aqui com feltragem. Ó, tá linda, não tá? Não tá linda? Tá perfeita? Por favor, procurem um defeito. Vocês estão vendo algum defeito nessa peça? Então, vou contar uma historinha pra vocês. Tá adorando, Regina? Então, um dia antes da gravação, a gravação era às oito da manhã, o dia que chegar no estúdio, às oito horas da manhã no dia seguinte, na TV Gazeta. E, como eu tô em Boituva, eu tinha que pegar ônibus antes. Eu vou muito com transporte público, pessoal. E aí, pra minha surpresa, na noite anterior, mais ou menos umas onze horas da noite, eu tenho dois gatos. Um deles resolveu afiar a unha aqui. Gente, não é outra peça, é essa peça. Ele resolveu afiar a unha aqui. Quando eu olhei aqui, quando eu olhei, Marilce, seja bem-vinda pela primeira vez aqui com a gente. Vem conhecer essa novidade que é o Santa Plex. gente, quando eu olhei, gente, é sério. Sabe quando sobe aquele frio na espinha, assim? Falei, ferrou. É a peça de amanhã, não dá tempo nem de eu arranjar material pra fazer outra. E agora? Só que eu estava passando roupa. Eu estava passando roupa para o dia seguinte. Eu já estava deixando tudo adiantado. O ferro estava ligado. Eu olhei e falei, meu Deus, lascou. E agora? O que esse gato fez? Bola, sai daqui. Por que você está fazendo isso comigo? E agora? Como que eu vou fazer? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pra mim, o mundo tinha acabado. E eu não tinha mais Santa Plex pra fazer. Tá? Então, imagina a situação da tia aqui, né? O ferro estava ligado. Eu passei o ferro em cima. Qual foi a minha surpresa? Liguei pro Luciano na hora. Luciano, você não sabe. O meu gato afiou a unha aqui. Eu passei o ferro e sumiu. Tadinho do bola. Amiga, você não está entendendo o nível de desespero da tia aqui. Gente, tá perfeito. Foi só passar o ferro. É isso aí, pessoal. esse material não precisa passar termolina, não precisa passar nada, porque ele é mágico. Ele faz assim, Tadã! Volta tudo ao normal. Dá pra lavar. Passei... Dela, eu passei o ferro, voltou ao normal. Aí, ó. Ó. Essa é a peça. E, ó. Amassou. Ele volta. Quer de novo? ele volta. para tudo! É assim mesmo, gente. É maravilhoso! Tá entendendo? Então, esse é só o começo da minha paixão, ó. Aqui tem a aula com o feuro de Santa Fé e todos os tipos. Já continua mostrando as peças. Essa daqui é uma mochila antifurto. Pois é, o bolo é um gênio. Por essa, eu não esperava. Ó, o lado que fica encostado nas costas é o lado que tem o zíper real. Aqui é só o zíper de uma bolsinha para guardar batom. Essas coisas. Ó, essa é a minha mochila antifurto. Gente, a Mara está perguntando, a Dani está perguntando. Deixa eu falar. Você encontra esse material, Mara, no site da Santa Fé Feutros. Porém, nesse momento, tá? Temporariamente a loja está fechada, mas coloca aí na sua lista de desejos para fazer depois da quarentena. Combinado? Vamos fazer uma lista de desejos, pessoal, para fazer depois da quarentena? Eu já fiz a minha. Ó, fiz. Depois eu compartilho. Ó, a Dani perguntou se eu coloquei alguma coisa entre o ferro e o Santa Flex. Não! Você quer, né, moza Amorim? Você quer, né? Não, não coloquei nada, pessoal. Eu coloquei na temperatura máxima do ferro lá da minha casa, tá bom? Porque eu estava passando, aliás, eu estava passando nessa camiseta, que é o meu uniforme da Santa Flex. e aí eu passei a camiseta, estava passando a camiseta, então eu estava na temperatura algodão, que é uma das mais altas, né? E dali eu fui direto no Santa Flex. O que que podia ser pior? Me diz, o que que podia ser pior? Ué, o gato já tinha afiado toda a unha mesmo? Fui com tudo, deu super certo. Pode meter em cima que não dá erro, tá? Principalmente na parte cinza. na parte colorida, o que acontece? O feio, a hora que você põe o ferro, o feio muda um pouquinho de cor, mas depois ele volta ao normal, tá bom? Ele reage com a cor, só isso. Bom, deixa eu ver aqui o meu molde, tá aqui, vamos lá. Verdade, Raquel? Se Deus quiser, chega rapidinho. Aqui na minha cidade o correio parou, tá, gente? Então eu não envio nada, eu não recebo nada. Lascou de vez. Deixa eu terminar aqui. Oi, Rita, bem-vinda, bem-vinda aqui. Hoje você só perdeu o café da manhã comigo, eu tomei café aqui com a galera. Café de verdade, sem açúcar, que é o meu preferido. Sim, o ferro era a vapor, mas o vapor estava desligado. É ferro mesmo, gente, ferro de verdade. E esses ferrinhos de artesanato, esses pequenininhos para viagem, não faz nem cócega, tá, gente? Nem perca tempo. É ferro de verdade, tá? Sim, ó, o molde está disponível, alguém já colocou aqui o link, ele vai estar desse tamanhinho, aí você cola no papel, ele vai ficar assim, tá bom? Então vocês escolheram o azul, e a gente vai recortar. eu quero mostrar que é fácil, tá? Vou pegar uma tesourinha aqui, na minha super cestinha de pregadores, minha cestinha de pregadores, mas que hoje está com os meus acessórios. Como sua primeira vez gostaria de saber, você só trabalha com feltro? Olha, como eu trabalho com costura criativa, eu uso tecido, eu uso aquele plástico PVC, sintético, eu uso tudo, tá? Uso bastante. Nas minhas aulas com as adultas e com as crianças, a gente usa muito feltro, porque elas gostam de fazer boneca, elas gostam de fazer lembrancinhas para as amigas, tá bom? Ah, Vanessa. Ai, Vanessa, é verdade, o shopping está fechado. Pessoal, para quem não sabe, eu estou aqui em Boituva, o meu ateliê fica dentro de um shopping e o shopping está respeitando o decreto municipal de ficar fechado nesses tempos de quarentena, então não tem como ficar entrando aqui, tá bom? Valkyria, dá para fazer boneca? Não dá, Valkyria, dá para fazer, ó, com os retalhos? Dá para fazer arte, eu não jogo fora, não. Dá para fazer o sapatinho da boneca, você consegue fazer, tá? O meu Instagram é arroba ateliê mil de zas. Aí você vai ver as aulas, as alunas. O número desse Santa Flex é o 3.6, nós temos cinco tipos, esse daqui é dupla face e por votação nós escolhemos o azul, beleza? Aquele kit, book, né, livro para a criança ficar entretida, dá para fazer sim, é perfeito, é perfeito, tá? Em Santa, em São Paulo tem muita loja da Santa Fé, mas o Santa Flex nesse momento é vendido só na plataforma da Santa Fé Feltros, ó, no meu, cadê? Eu fiz com o stencil, oi Meire, sua linda, eu fiz com o stencil esse monte de coraçãozinho, tá? E aí, novamente, vocês vão escolher, estão preparadas? vamos lá, só que agora a gente, vocês vão escolher, tá? Se a gente vai, a gente vai pintar do lado cinza, tá bom? Oi, gatita! Vamos de novo no melhor de três? Vamos lá? Compartilha aí, galera, para chamar todo mundo para participar dessa aula mega interativa, Claudio, me ajuda a ver aí qual que está ganhando, hein? Nós temos três gabaritos aqui, três stencil, 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 deixa eu pegar aqui, deixa eu ver qual que fica melhor, acho que fica no colorido, ó, essa aqui, ó, é a capa do meu tablet, do meu iPad, vamos lá, essa daqui, esse aqui vai ser o stencil número 1, tá bom? Ó, o stencil número 1, com motivos de costura, beleza? Todo mundo viu? Estêncio número 1, muito bem, nós vamos pintar esse Santa Flex aí, hein? Estêncio número 2, já tá sujinho porque a gente pintou outro dia, estêncio número 2, com flores, meu Instagram é arroba atelier miudezas, minhas alunas, oi, 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 Jessiquinha, tô morrendo de saudade, minhas alunas estão online, não faz assim que eu choro, estêncio número 3, o de coraçõezinhos, o mesmo que eu usei pra fazer, tá bom? o material é o Santa Flex, essa novidade da Santa Fé Feltros, é um feltro mais estruturado, mais encorpado, moderno, tudo de bom, mágico, mágico. Pessoal, e aí? Qual que a gente vai usar? Ó, eu usei o 3 aqui pra fazer, hein? E aí? Vamos lá! Qual estêncio a gente vai usar? 1, 2 ou 3? E aí, gente? Ai, tô dividida, gente, não faz isso comigo! Eu sou libriana, não sei escolher, me ajuda! 1 tá ganhando, né? Número 1! Beleza! Travou aí, Dani! 1, Beleza! Fechou, então! Número 1! Ganhou de lavada, coitado! Oi, Lu! Tá? Número 1! Cadê a cestinha? Ah, tá aqui! Bom! Vamos às cores! Vocês também vão escolher as cores! É! É isso aí! Pensando que é fácil, é! Pensando que é assim, que a Cora toma café comigo, vai ficar só olhando, nanana, amiga! Aqui não! Então, ó, vocês já escolheram o estêncil, já escolheram a cor do Santa Flex, e agora eu vou escolher a cor da tinta! Vamos lá! Preparada? Preparadas? Preparadas? Oi, Lu! Obrigada! Lindas são vocês, acordar cedo pra ficar aqui comigo, numa época que, né, gente? Que o... o tempo tem outro valor, né? Sem pressa, gente! Vamos lá! Vamos pra cor das tintas agora! Vamos lá! Preparadas? Então, vamos lá! Eu tenho o número 1, preto! Número 2, rosa! É um rosa bem clarinho, tá? Número 3, turquesa! Ó, gente, no vídeo, ele tá fortão, tá? Ali não é fortão assim, não, ele é clarinho! Oi, Nana! Ah, eu sou animada mesmo! Sou mesmo! Eu chego chegando! E aí? Azul? Turquesa? Número 1, número 2 e número 3? Ah, o 3 já vai ganhar de lavada, tô até vendo! Beleza! Ganhou de lavada, meu filho! Vamos lá! Agora, eu vou pegar um pincel aqui na minha super cestinha, que eu mesma fiz, porque eu sou dessas, eu uso, eu uso o que eu faço. Aí o pessoal fala assim, mas Mônica, como é que faz pra vender as coisas que faz? Usa! Usa o que você faz! Que aí você tá na fila do banco com aquela bolsa que você fez, com aquele chaveiro que você fez. Aí a pessoa de trás olha e fala assim, que linda bolsa! Quem fez? Onde você comprou? Aí você se empodera toda e fala, fui eu que fiz. Aí a pessoa já começa perguntar se você faz pra vender, você já passa seu contato. Amiga, a gente começa vendendo assim, tá? Combinou? Então vamos lá, eu só preciso, eu vou arrastar aqui um pouquinho, não vou ver os comentários nesse momento, tá gente? Que é pra eu poder mostrar pra vocês. tá dando pra ver aí, pessoal? A gente vai fazer juntinho aqui, tá? Lembrando que essa parte aqui é a da frente, tá? A gente poderia, pode arredondar, vou fazer arredondinha, vai. Tá vendo? É super fácil de cortar, gente. Ó, vou arredondar. A outra que eu fiz, eu fiz com esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo molde, pessoal, eu só dei uma, enchi de frescura, só isso. Né? Vamos ser honestas. Peguei o pincel aqui, ó, pituar, pra me ajudar, e a gente vai colorir. Vamos lá. Tinta pra tecido, ó, mentira, essa aqui é tinta acrílica fosca, mas teria que ser tinta pra tecido, tá, pessoal? Melhor, porque se você for lavar, né, dá mais segurança. Na cor que vocês escolheram, e eu vou dando soquinhos, ó. Ai, gente, será que vai ficar legal? Quem acha que vai, manda uma chuva de coração aí, pra eu saber se vocês estão aí ainda, ou se vocês foram tomar café com outra pessoa. Eu sou ciumenta, hein? Ó, a gente vai fazer isso. Opa, saiu um caguinho. Pronto. Tcharam! Ah, meu Deus! Que é tudo! Tá dando pra ver? Agora eu vou fazer por toda extensão. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Tá aqui. Vou virar um pouquinho pra fazer uma graça aqui, né? Pessoal, vocês podem fazer o próprio stencil. Tá todo mundo com tempo? Bora fazer, baixar umas imagens bem bacanas lá da internet, né? A gente baixa a imagem, pega um estilete, e faz. Dá pra fazer carimbo também. Eu tenho uns carimbos lindos aqui, pra usar. Tá vendo? Ó, só dando um choquinho. Tcharam! E, ó, tá começando a ficar todo estampado. Ai, que lindo, meu Deus! Agora eu vou virar pro outro lado, pra não ficar sempre no mesmo sentido, né? E aí, galera? Quem tá gostando, manda aí um coraçãozinho pra eu saber. Quem tá afim de ganhar presente nessa linda manhã de terça-feira. Gente, o dia está lindo. A gente não pode sair pra passear, mas dá pra namorar, né? Dá pra ficar sonhando, olhando pro céu. Aqui em Boituva, normalmente, a gente encontra aviões, paraquedas, balões, mas nesses dias, nem isso. Ó, tá ficando show! Vou colocar mais um negocinho aqui. E ali também. O legal é que a gente pode misturar técnicas, pessoal. a gente podia fazer, já que a gente, né, tá com tempo aí em casa, sabe o que a gente podia fazer? Podia fazer com feltragem. Eu gravei lá com a Lili, a Lili, inclusive, fez feltragem. Voltem lá na página, vão na página da Arte que Faz, voltem lá nos vídeos, vocês vão ver. Na bolsa, ela fez feltragem, ficou bem legal, pessoal. É bem simples de fazer, a gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é, não. E é super relaxante. Tô adorando fazer aqui com vocês. Não me sinto sozinha nesse momento. Tá dando pra ver legal, né? Muito bem. Ó, tá quase todo colorido já. Vou virar um pouquinho. Deixa eu ver. Vou habilitar os comentários de novo. Agora eu sei que vocês estão enxergando. Aquela hora eu não sabia. E a gente vai fazer essa bolsinha de costura, essa cestinha. E vocês sabiam que essas peças que nós estamos, esse time de artesãs, né, está confeccionando, neste momento de quarentena. Todas essas peças serão doadas no final do ano. Vai ser um presentão de Natal. Vai ser bem legal. Seca super rápido. Pode ficar tranquila que já já eu tô indo pra máquina e já secou. Tá bom? Ai, Rita, é muito ruim. Você tá com virose, não pode sair e tá tudo fechado. É tenso, amiga. Não tá fácil pra você também, né? Deixa eu virar ao contrário, vai. Você não tem nada de material aí? O quê? Fala alto também. Tá perguntando se pode cortar com tesoura. Sim, com tesoura, pessoal. Eu cortei aqui ao vivo com tesoura, tesoura comum, tá? Nada de especial. Dá pra cortar também as placas, né, mais grossas, dá pra cortar com estilete, com aquele cortador de patchwork, sabe? Cortador de tecidos. Tranquilamente, pessoal. É uma delícia. Deixa eu pôr mais um... Uma frescurinha aqui que a gente adora, né? E ó, já tô acabando a minha pintura aqui. Deixa eu posicionar bem legal aqui. Vou pôr uma máquina pro lado de cá, vai. Bom dia, da onde que vocês estão falando? Me falem. Ah, Sabrina, pra participar do sorteio é só ficar aqui. Eu vou fazer uma perguntinha bem bacana, bem fácil, tá? A resposta que aparecer primeiro aqui pra mim vai ganhar uma pochila minha com dicas de costura. Isso aí. e vai ganhar um presente também da Santa Fé Feltros. Então, teremos dois sorteios, tá bom? Cortador circular, isso mesmo. Dá pra usar o cortador circular. Eu acabei de ver aí, tô respondendo já. Tranquilamente, tá, pessoal? Dá pra usar tranquilamente o cortador circular. Aliás, quando eu vou fazer coisas... recortar coisas retas, eu já pego o cortador circular porque ninguém merece, né? Deixar retinho só no cortador circular mesmo. Pronto, terminei. Tudo bem que ali eu fiz uma sujeirinha, mais, né? Deixa eu fechar aqui, senão acidentes acontecem. Santo André, Tocantinópolis, Sorocaba, minha vizinha. Ah, tá na cama com a Mônica Roma. Oh, meu Deus do céu, isso é pra outro horário. Campinas, Belo Horizonte, São Paulo, Taubaté, sejam bem-vindos! Vitória! Qual das espessuras do Santa Flex eu consigo trabalhar melhor? Com todas, Nubia? Com todas. Isso aqui tem que ser lavado, tá, pessoal? O pincelzinho também. Então, vou deixar aqui separadinho. Deixa eu erguer de novo. Beleza? Tá tremendo? Tá tortinho? Não é? Não é? Não é? É um ar-condicionado, pessoal, ó, tá bem na minha cabeça o ar-condicionado, tá? Agora, pessoal, tô assim, fica todo mundo desesperado. eu não podia perder a piada, né, amiga? Pelota, Salvador, Boituva, do seu ladinho, Acre. Nossa, temos o Brasil todo aqui. Belfort Roxo. Adriana, eu já estive em Belfort Roxo, você acredita? Uma vez, eu tava no Rio de Janeiro, na casa da minha irmã, e eu queria comprar feltro. Ela me levou no Shopping Vida, eu acho que é Shopping Vida, em Belfort Roxo, pra comprar feltro. Só que eu queria um metro, e lá só vim de arroz. Ah, pessoal, é cada uma, se um dia a gente senta pra contar as histórias, vocês vão rir muito. Oi, Elô! Qual a espessura desse que eu tô usando? O 3.6, ele é dupla face. Bom, deixa eu ter certeza que secou aqui pra eu ir pra máquina. Já tamo acabando, pessoal. Oi, Patrícia! Oi, Anitta! Goiânia, Estados Unidos, Paraguai, Barcarena do Pará, no Pará, Barcarena, ai, que nome diferente, bonito, gostei. Falando em nome diferente, bonito, Varginha! Nubia, conta aqui pra nós, você acha que tem VT aí? e isso é Shopping Vida, tá vendo? Mas eu me acabei de comprar botão, tenho botão até hoje, tá? Isso já faz, acho que uns oito anos. Terra do ET, é isso aí. Mato Grosso do Sul, sejam bem-vindos! Curitiba! Vamos fazer arte com Santa Fé logo cedo! Arrasou? Arrasei? Oi pra Portugal! A minha avó, deixa eu aproveitar e contar um negócio, a minha avó, ela que me ensinou, ela que me ensinou a costurar, deixa eu tomar uma água aqui. Quero ver comprando máquina e fazendo coisa bem legal, hein? Me chama que eu ajudo! Então a minha avó, ela era descendente de portugueses e foi ela que me ensinou a costurar, tá? Aí, ela, quando ela faleceu, né, eu herdei a máquina de costura dela. Ok? Todo mundo já passou por isso, não é mesmo? Aí quando eu resolvi abrir o ateliê, eu queria abrir um ateliê muito voltado pra coisas de criança. Como eu era professora de educação infantil, eu queria fazer coisas de criança. Eu ainda não dava aula pra criança, eu só queria fazer coisas de criança. E o primeiro nome do meu ateliê foi Mildezas de Feltro. Quem é da época do Flicker vai lembrar de mim. Eu fazia tudo em Feltro, né? Santa Fé desde sempre. E Mildezas, porque em Portugal as crianças são chamadas de miúdos, tá? Então o nome do meu ateliê ateliê Mildezas vem de miúdos, de crianças. Ateliê pra crianças, é isso, tá? Não é de coisa pequenininha não, tá? Essa é uma curiosidade que eu queria deixar aqui com vocês. Todos os dias a gente tem aula aqui, menos de segunda e quinta, que são os dias que eu gravo em São Paulo, tá bom? Belo Horizonte, Valente, Pernambuco, Fortaleza! Esse feltro maravilhoso aqui é o Santa Flex. Ele é super maravilhoso. Consegue costurar na máquina portátil? Sim. Aliás, eu tenho um monte aqui, eu faço teste em todas, tá bom? Obrigada! Linda história, né? Bom, vamos lá então? Vamos montar isso aqui? Deixa eu ligar o Jorjão já. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Vocês ouviram? Vocês ouviram o que ele falou? É voz de mulher, mas é ele. Ó, a gente tá aqui, vai fazer isso aqui, ó, vai unir essa pontinha com essa pontinha, assim. Ainda não, amor, tá tranquilo. Aí eu vou pegar um clipes, ó, aqui, aí vamos pra outra pontinha, aqui e aqui, tá? E aí a gente vai pôr outro clipes. Patrícia, você gosta de ensinar os seus miúdos a cozer, é isso mesmo, eu também, sinto muita satisfação em estar passando pra eles o que a minha avó me ensinou. Ó, já começa a aparecer aqui, ó, já começa a ter formato, isso mesmo, Silvia, Santa Flex é da Santa Fé! Vamos lá, ó, vou virar aqui pra vocês me verem costurando no Jorjão. Jorjão é nossa máquina industrial, as crianças, em Portugal isso se chama molas. Ah, que legal! Vamos saber. Não precisa deixar tão devagar. Vamos lá. Eu acho que dá pra virar o negócio inteiro, Cláudio. A prima do Jorjão vai costurar hoje à tarde, aí acho que mais um pouquinho, amor. Ó, eu tô usando uma máquina industrial, só porque tava fácil pra mim usar nesse canto, mas vocês podem usar qualquer máquina, tá bom? Qualquer máquina portátil tranquilamente, tá bom? Então, eu vou pra máquina, vou começar a costura com retrocesso e vou finalizar com retrocesso. Combinado? É, o pessoal de Jaguariúna chegando aí. Pronto, passei a primeira costura, tá? Aí, se precisar refilar, você pode refilar, pode usar até, sabe o quê? uma tesoura daquelas de picote pra poder fazer esse refilamento. Também tem, a sua não aprendeu a falar? Ah, você tem que ensinar. bom, a gente vai no outro cantinho, tá bom? Aqui, começa aqui com retrocesso, termina aqui com retrocesso. Rosana, o Santa Flex é maravilhoso porque ele não tem avesso. A gente pode escolher o lado que quer usar. Eu poderia simplesmente fazer do outro lado, tá bom? Tanto faz, é tranquilo, tá bom? Agora, você pode passar uma costura aqui também, aqui também, pra dar um charminho, que foi o que eu fiz na minha, ó. Não tá dando nem pra ver, né? Deixa eu ver, acho que mostrando pro lado de dentro. Ó. Bom, se for pra costurar a mão, não use agulha grossa, tá bom? Não use agulha grossa se você for costurar a mão, porque vai doer tua mão, tá? É, usa agulha fina, mesmo com linha grossa, você usa agulha fina, e um dedal, se precisar, tá bom? Na máquina de costura, eu fiz alguns testes, nas, que aqui, eu tenho agulha fina, na máquina de costura, com agulha fina, o material, costurou muito mais fácil. Normalmente, os fabricantes não recomendam, mas, eu acredito que, como não teve atrito, né? Então, foram os testes que eu, que eu fiz e deu certo, tá? Ai, mano, beijo pra tia Benedita, Erika. No tricoline, pode sim. Costura é feita do lado que vai aparecer. Gente, você pode fazer do lado que vai aparecer, e pode fazer pra dentro também, tanto faz. Eu fiz rusticamente, assim, ó, por fora, tá vendo? Pode ser um porta-maquiagem, com certeza, criatividade é tudo, adoro. Tá vendo? Ó, eu fiz bem aparente, tá bom? Então, agora, eu vou pro outro lado fazer a mesma coisa, começo e final com retrocesso. Rapidinho, eu já volto aí. é fácil de tudo. Santa Flex. Ó, já tem formatinho. Agora, a gente vai fazer, ó, ai, que fofura! Quem achou uma fofura, manda uma chuva de coração. Agora, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó, pra saber qual é a altura do outro lado, tá? Vai medir aqui, aproximei, já sei qual é a altura, ó, os dois estão iguais, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode perguntar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. vou medir pra não ficar torto, né? Já pensou, dar um presente torto? Eu tô falando que nessa quarentena, cada um tem que fazer um presente pras pessoas que tá sentindo saudade. Então, todo dia, eu tô escolhendo um projeto pra cada uma delas. Ó, já passei o velóquio no Santa Flex também, fica perfeito, viu? Fica incrível! Olha, o que você imaginar de teste, eu já fiz. Agora, pessoal, vem o pulo do gato. Vamos nessa? Vamos de pulo do gato? Vamos lá! A gente vai começar, deixa eu dobrar assim, a gente vai começar por aqui, com o retrocesso, vem, plá, 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 e termina aqui, com o retrocesso, tá bom? O molde tá, num dos comentários aqui, tá lá na página da Santa Fé Feutros, também lá no blog, mas alguém já colocou o, o link aqui, tá bom? Bem-vindos pra quem tá chegando agora, e vamos lá! Pode ser costurado em qualquer máquina, pode ser costurado à mão, pode, se você não tiver muita habilidade, você pode fazer furo, sabe? Com furador, e passar uma fita de cetim, um barbante, tá bom? Vamos combinar, que quem fizer me mostra, pode ser? Vamos lá, então. Quem tiver aquelas máquinas que faz pontos decorativos, manda ver, tá bom, pessoal? Ih, ficou longe minha costura. Prontinho! Aí, gente, prontinho! Vamos perguntando o que é retrocesso. Ah, desculpa. É verdade, eu tinha que começar do começo, né? Retrocesso, Cláudio, vira aqui. Retrocesso é um reforço de costura. Então, quando a gente... Pronto, me ajeitava. Quando a gente costura a mão, né? A gente dá aquele nozinho, não é verdade? A gente dá um nozinho e vai começando a costura. Na máquina de costura, não tem nozinho. Então, o retrocesso é um reforço de costura, tá bom? Então, normalmente... Na máquina... Vamos ver se eu consigo mostrar. Na máquina de costura, ele fica... Deixa eu ver se eu consigo... Normalmente, na máquina de costura, ele fica com duas costuras, uma por cima da outra. Tá bom? Esse é o retrocesso, é um reforço da costura, que seria o nó. Quando a gente costura a mão, a gente faz o nó. Tá bom? Na máquina de costura, chama retrocesso. A minha máquina que eu usei hoje é uma Jack A4, por isso que ela fala, né? Porque é esse modelo. Mas dá pra usar qualquer uma, pessoal. Tá bom? Oi, Elete! Paraguai, beijinhos! Estão assistindo? Ó! Fiz com uma margem bem grande de costura. Aqui do lado cinza quase não aparece. Tá? Agora eu posso refilar aqui com aquelas tesouras decorativas, né? Ó! Essa daqui é o famoso zigue-zague mesmo. Essa daqui é ondulado. Tá bom? Então, agora a gente só vem e corta aqui pra ficar bem bonitinho. só pra fazer um efeito bonitinho aqui. E... É bacana porque esse formato de baúzinho pode te inspirar a colocar outras coisas dentro, né? Dá pra colocar... Eu coloquei como baúzinho de costura. mas... Dá pra fazer outras inspirações que eu vi a galera falando aí. Que daria pra fazer porta maquiagem, porta esmalte, aquele kit manicure que já vai com o esmalte, o alicatinho, a lixa, o cortador, né? Bom dia, bom dia. Posso fazer essa bolsa com o feltro comum? Olha, pode. Pode sim. Só que ela não vai ficar tão estruturada. Olha que estruturadinha que ela fica. Não fica? Tá vendo? Ó. E agora a gente vai colocar o... o botãozinho aqui, ó. Pra fechar. Pode ser botão comum, tá bom? Dá pra pôr botão comum tranquilamente. Tá? E vai ter sorteio. Fica aí que vai ter sorteio. Olha que graça. Ela amassada. Aí dá pra desamassar. Facinho, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer o quê pra marcar isso aí? Deixa eu pegar aqui na minha cestinha de acessórios. Eu vou pegar aqui o meu... o meu furão. O meu agulhão. Rosiane, isso? Eu posso colocar uma camada de estrutura da Santa Fé também? Pode, pode sim. Tá bom? Você pode fazer dublagem. Tá bom? Baú dos desejos. Isso mesmo. O da Jack? Ah. Bom, gente. Depois a gente conversa. Me chamando privada a gente conversa. Tá bom? Melhor. Qual a durabilidade dessa bolsa, amiga, pro resto da vida? Pode tacar na máquina de lavar? Pode. Pode, pode sim. Pode jogar na bolsa? Pode. Não faz bolinha. Não faz. E a hora que você enjoar, pode virar um vasinho de flor. Já pensou umas suculentas aqui dentro? Eu já pensei. Ah, Peter Paiva, vai presente aí pra você, hein? Bom, agora eu vou escolher onde eu quero colocar o meu botão. Tá bom? Como eu vou colocar botão de pressão com balancinho, botão imã, com balancinho, então, vou ensinar pra vocês como é que usa, tá bom? mas poderia ser botão comum. Um mais lindo que o outro que vocês têm por aí, então, bora usar. Ó, eu vou calcular o meio da peça fazendo isso aqui, ó. Eu vou dobrar ao meio a minha tampinha, vou unir aqui, ó, costura com costura pra alinhar, tá bom? Ó, isso aqui, dobrei aqui, eu já sei onde tá o meio, certo? e eu vou querer mais ou menos aqui, então, eu posso vir pro lado de dentro, só deixa eu colocar, como eu tô com uma mão só, deixa eu colocar um ajudante aqui. Um clips. Como é que chama? Clips mesmo? Mola, mola. Lá em Portugal, esses clips chamam mola. Deixa eu pôr mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Ó, fiz o furo, vou mostrar pra você como que ele fica. Tá dando pra ver bem visível, né? Ó, ele tá bem centralizadinho. Agora eu venho com a minha caneta e faço a marcação. Tá vendo? Agora eu venho com o meu agulhão e vou fazer o furo. Cuidado pra não se machucar, tá bom, pessoal? A gente usa materiais parecidos com o do couro, tá? quando a gente usa as ferramentas com o Santa Flex. Tá bom? Então agora a gente vai usar o balancinho pra colocar o... pra colocar o botão. Então eu vou pedir pro meu marido pegar pra mim aquela... é a cor de rosa, a cor de rosa, a cor de rosa, a cor de rosa. Essa mesmo. Bom dia pra quem tá chegando! Ficou linda, né? Ah, esse estêncil não fui eu que fiz. Não, 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 não. O material é Santa Flex, pessoal. Deixa eu pegar as peças certas aqui e ver se encaixa. Encaixou. Ó! Pode ser com velcro? Claro que pode! Vai ser show de bola! Bem mais fácil! Tá bom? Já que eu tive que abaixar, olha que legal! Porta moedinhas feito com retalho. Ó o detalhe, ó. Todo caprichado aqui na bordinha. Com alça de material sintético. E olha que bacanudo! Olha, olha! Com, tá vendo aqui, ó? A fibra. Isso aqui é feltragem. Feito com pet feltragem. Ó que legal! Tá bom? Vamos lá. Bom, eu vou usar... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou usar esses botões aqui, ó. Gente, não tá rolando aqui. Sim, Márcia! Pode fazer com feltro, dublar com forro bel, vai ficar mais estruturado também. Usa o material que tem em casa. Dá pra fazer com tecido também. Esse clips, ele pode ser usado... Não sei se ele é encontrado em papelaria, mas tem um outro modelo, que aliás, tava por aqui, eu não sei onde, que você consegue usar assim. Que é de papelaria. Ele só é um pouquinho mais espesso. Cláudio, ele tá ali, ó. O marronzinho tá segurando os estenses. Ali, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí, esse marronzinho tá bem na sua frente aí. Tem um que dá pra usar também, tá bom? Que é vendido em papelaria assim. Deixa eu mostrar. Sem ser o botão que pode ser... Bom, pode ser aquele botão de pressão, pode ser velcro, pode ser... Puxa, não daria até pra fazer com tira de couro, pra amarrar, né? Porta-moedas também é uma gracinha, né? Lista de desejos da Gegê é um Santa Flex. Ó, isso aqui é um clips que também pode ser usado. Esse é vendido em papelaria, tá bom? Ó, ele faz o mesmo efeito, tá bom? Só que na hora de costurar, ele dá um pouquinho mais de trabalho pra tirar, mas dá pra fazer do mesmo jeito. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver. Os moldes estão no blog da Santa Fé. É fácil de fazer. Isso mesmo. Quero tudinho. Que bom. As tesouras decorativas, você também vai encontrar na plataforma da Santa Fé Filtros, só que neste momento, temporariamente, está fechada, tá bom? Coloca aí na sua lista de desejos pra comprar a hora que tiver disponível. É inovação da Santa Fé e é maravilhosa, não é? Ó, eu tenho aqui um material bem bacana, lançamento também, tá? É um botão de pressão, só que ao mesmo tempo ele é imã, tá? Então eu puxo o pininho, dá até pra usar o alfinete de costura, gostei da ideia, Cláudia. Ó, ele tem um pininho aqui, tá? E eu vou colocar a parte que tem o imã aqui, ó, na parte de baixo, não na tampinha. E pro lado de dentro, aqui bom que você tem o clipes, do lado de dentro que tem o pininho, eu vou colocar essa parte redondinha aqui, tá bom? Ó, aí, no balancinho, você vai precisar colocar as matrizes que correspondem a esse botão. Na parte de cima, onde tem esses dentinhos de parafuso, aqui, ó, essas rosquinhas, a gente vai colocar na parte de cima do balancinho, que eu já vou posicionar aqui. E na parte de baixo, como ele tem uma aberturinha, eu vou colocar o contrário, a peça que tem a aberturinha saliente, tá vendo? E a gente vai pro balancinho agora. E depois a gente vai fazer o contrário. Deixa eu me posicionar aqui. O botão imã, eu compro no mesmo lugar, na mesma loja de armarinhos onde eu compro zíper, tá? Não é tão difícil de achar, não. É que às vezes já tem aí na sua cidade e você nunca viu porque não teve oportunidade, não é verdade? Deixa eu tirar os comentários só pra ver o que vocês estão vendo. beleza, ótimo. Deixa eu ver se eu consigo. Perfeito. O meu balancinho não é rosa natural, foi o meu super marido que pintou pra mim, tá? O balancinho também você compra no mesmo lugar onde vende zíper, vende botão, loja de armarinho mesmo, tá, pessoal? Só pesquisa preço porque às vezes num lugar é 80, no outro lugar é 150. procura, tá bom? Então, ó, na parte de cima eu tô rosqueando aqui. Deixa eu tirar os comentários pra ver o que vocês estão vendo. Ó, na parte de cima eu rosqueei, para de tremer, câmera. E na parte de baixo vou colocar aquela pecinha, aquela matriz que eu falei pra vocês. É só isso. É só isso. aí eu venho com a peça que eu vou deixar mais firme, né, ó. Ele tá aqui, mas ele tá frouxo. Na parte de baixo, nessa, desculpa, essa parte que tem o ímã eu vou encaixar nessa parte que eu coloquei embaixo. Encaixa direitinho. Como o Santa Flex ele é muito maleável, ó, não tem problema que eu amasse pra posicionar, tá? O meu, é, o meu balancinho ele está preso num banquinho desses banco de bar, banco de quintal. Então eu coloco meu pé lá embaixo pra segurar, tá? Pra me dar apoio. Mas nas gravações por aí eu uso um balancinho portátil. Que existe também, ele é bem mais baratinho e servem as mesmas matrizes. Ó, preso. Agora a gente vai fazer o contrário. Presta atenção que às vezes a gente erra. agora, pra encaixar aqui tem que ser o contrário, né? Ó, deixa eu segurar aqui. Ó, é a parte saliente. Então aqui eu coloco a parte saliente e pro lado de fora que é o lado que vai aparecer eu coloco essa parte mais decorativa, mais lisa, mais bolinha. E eu vou ter que trocar a matriz, certo? Então, a parte de cima continua a mesma e aqui a parte de baixo eu vou colocar uma matriz opa, 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 que é referente ao botão, tá bom? Aqui na parte de baixo. Então agora eu venho com essa parte do botão que é mais saliente, vou encaixar ali direitinho, vou amassar aqui meu Santa Flex que ele é bem maleável, tá? Vou abaixar. Tá prontinho. Leva um pouquinho pra lá. Tá aqui na minha posição. E agora, tananam, quem tiver etiqueta vai poder colocar sua própria etiqueta aí. Ó, 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 ó. Ai, cadê meu ímã? Prontinho, pessoal. Prontinho, prontinho, prontinho. Aí, ó, deixa eu arrumar aqui, amassou de vez. Tadam! Prontinho! Sabe o que eu fico mais feliz? Que vocês aí do outro lado, vocês aí do outro lado, adivinha, me ajudaram a fazer essa peça. Vocês escolheram a cor do Santa Flex, vocês escolheram o estêncil, a cor que a gente ia pintar e eu fico muito feliz de vocês terem participado aqui comigo. E agora a gente vai pôr coisas de costura aqui dentro. Vamos lá? Vou colocar uma tesourinha pequenininha, vou colocar aquele clássico alfineteiro de tomatinho, vou colocar o meu agulhão, a minha tesoura, vou colocar aqui também minha matriz, que eu não perco, os meus clips de costura todinhos, botões gracinha que eu tenho aqui. Ai, gente, cada botão mais lindo, olha, não é? Gente, se você não tiver aí o estêncil, você pode costurar um monte de botão aqui em cima, já pensou que show de bola? Que tempo a gente tem de sobra? Já pensou que incrível? Vai ser demais. Ó, uma outra alternativa pro botão é esse aqui também, é vendido por aí, ele é lindo. Ó, você pode costurar a mão, deixa eu abrir aqui. Ó, do mesmo jeito, também tem imã, só que você costura a mão. Tá vendo? É uma outra opção. Vou colocar aqui dentro também. Nem sei se é que tesoura cabe. Cabe! Aí, ó, tá vendo que incrível? Você quer, Elisângela? Obrigada, Rita! Espera aí, que tem mais coisa aqui, aí não tá fechando. A tesoura tá, você tá tomando muito espaço. Deixa eu fechar, pegar a protótipo e mostrar pra vocês. Ó. pra vocês. Não ficou show? Não ficou demais? Quem vai fazer? Vai fazer e vai me marcar. Tic tac dá certo também, perfeitamente. Dá sim. Eu quis só mostrar pra vocês, eu usei o balancinho porque eu queria ensinar que tem muita gente que às vezes pensa que é um bicho de sete cabeças e não é. O molde tá no blog da Santa Fé Feutros. Você não tem maturidade? Nem eu! Vamos de sorteio? Vamos de sorteio! Dou aula aqui em Boituva no Ateliê Mildezas. Obrigada, Anitta! Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem na hora de fazer, porque na hora de fazer às vezes bate uma dúvida, me chama que eu respondo. Tenho o maior prazer em responder, tá bom? Compra sim. Põe na sua lista de priori a hora que acabar a quarentena. Lista de priori depois da quarentena. Coloca lá primeiro lugar e compra que você vai se divertir demais. Eu sou apaixonada e eu guardo todos os detalhes porque eu quero aproveitar tudo. Dá pra decorar estojo escolar, dá pra fazer estojo escolar de duas, três, quatro repartições, enfim, vamos pro sorteio! Vamos pro sorteio! Vamos pro sorteio! Tem um canal no YouTube, sim, Ateliê Mildezas. Aliás, tudo que vocês quiserem me achar, procura lá. Ateliê Mildezas. Aparece a Mônica Roma lá. Sim, dá pra colocar aquele botão de imã que não tem um acabamento tão bonitinho e um recorte de feltro, um lacinho, né? Fica incrível também. Bom, vamos pro sorteio. Como hoje tudo eram três, então, eu vou fazer o sorteio de três pessoas pra ganhar uma apostila minha com dicas de costura. Tá bom? É uma apostila bem bacana. Quem quer ganhar? Eu vou fazer uma pergunta. As três primeiras pessoas que aparecem a resposta aqui pra mim irão ganhar as apostilas, tá bom? E aí, quem ganhar, me manda um inbox com um e-mail, tá bom? Pra eu poder enviar as apostilas ainda hoje. Tá legal? Então, eu vou fazer a pergunta agora. As três primeiras pessoas que responderem corretamente e aparecer aqui pra mim vão ganhar, tá bom? A aula fica gravada, tá, Regina? Então, se consegue assistir depois, vai ficar demais. Não perca. Aliás, a Santa Fe Feu tá com uma programação incrível de aulas. Não percam. Hoje, às 16, com a Michelle Flor. Às 20, com a Carol Viana, Musa. Então, vamos ter muitas aulas incríveis. Hoje, essas. Amanhã, outra e outra e outra e outra. Quinta-feira, eu tô aqui de volta. Às 16 horas, não percam com a toquinha de gato. Mas pode ser pro seu cachorro. Vamos lá pra pergunta? Vamos ver quem tá com sorte. As três primeiras. A pergunta é valendo a apostila minha com dicas de costura. vão facilitar muito a sua vida aí no ateliê. Que nervoso, né? Imagina eu. Coração bate aqui. Vamos lá. Quantas espessuras o Santa Flex tem? Valendo! As três primeiras ganham. Pra mim, ainda não apareceu resposta nenhuma. quantas espessuras? Quantas espessuras? Quantas espessuras o Santa Flex tem? Ainda nenhuma. Ainda nenhuma. Opa! Tenho duas ganhadoras aqui. Muito bem! A Dellen ganhou a Ana Carolina Russo e a Jéssica Visoto. Visoto. Os três entrem em contato comigo em box pra eu mandar a apostila com dicas de costura. Combinado? E valendo agora um presente da Santa Fé Feutros. Vai ganhar um Santa Flex. O Luciano tá me dizendo aqui que vai ganhar um Santa Flex. Ai, meu Deus! Quem tá afim de ganhar um Santa Flex aí? A galera tá mil. Vamos lá. Vamos lá. Quem quer ganhar? Vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Outra pergunta agora, hein? Quantas garrafas pets são retiradas da natureza pra fazer um Santa Flex? pra fazer um metro quadrado de Santa Flex? Quantas garrafas são retiradas da natureza? Vale uma só agora, hein? Vale uma resposta só. A Geisa Máximo acertou! 50 garrafas são retiradas da natureza pra fazer um metro quadrado dessa maravilha que é o Santa Flex. O Academia esclarece do Santa Flex pra parar lá longe. Que é essa maravilha. 50 garrafas. Então, eu vou mandar chuva de coração pra Santa Fe Feutros que tem ajudado tanto o nosso planeta que tem ajudado cada um aí na sua casa se manter criativo nessa fase tão difícil. É uma fase bem difícil mas a gente vai sobreviver. A gente vai conseguir juntinho com muita criatividade. Tá bom, pessoal? Então, pra fazer o Santa Flex pra fazer um metro quadrado a gente precisa de 50 garrafas. Que legal! E ele volta pra natureza. Tá? É o ciclo sustentável criativo. A gente tira as garrafas que estão poluindo a gente faz um artesanato maravilhoso com o Santa Flex e depois a hora que a gente não quiser mais que enjoar pode virar aí um vasinho de flor eu até sugeri com algumas suculentas dentro em homenagem ao nosso querido amigo Peter Paiva né? Ó, que incrível! Ele ama suculentas. A gente pode fazer um vasinho de flor bem bacana pra pôr na janela lá de casa pra pôr no quintal e a hora que enjoar de novo bota na máquina de lavar lava e vira de novo uma bolsinha aí pra colocar as coisas de costura. Jorge, seu lindo! Não tem uma vez que eu não vou lá na Lili e fico com o coração na mão achando que você vai aparecer viu? Quer dizer, agora na quarentena eu tenho certeza que você não vai aparecer mas olha meu coração sempre dispara quando eu chego lá. Gente, um beijo para todas vocês já deve ser hora do almoço? Já! Já deve ser hora do almoço! mas ó, não saia do feltro simplesmente só coloque Fernanda a costura criativa só sabe agregue a costura criativa aí nas suas nos seus artesanatos com feltro que são tão lindos obrigada Luciano obrigada a todas as amigas que participaram juntas somos mais fortes não deixem de seguir a página da Santa Fe Feutros que vai estar sempre com novidades sempre com novidades muitas lives show de bola cada de uma arte diferente vamos lá o que a gente tem em casa beijos garotas garotos galera talentosa tem uma excelente terça-feira façam listas das coisas maravilhosas que vocês vão fazer depois da quarentena façam listas do que vocês vão fazer amanhã não comece um dia sem objetivo não comece com o objetivo e de repente pode ser um artesanato bem lindo pra presentear alguém que você tá sentindo falta tá bom? aí quando a quarentena acabar você dá aquele abraço gostoso na pessoa aquele beijo bem demorado e um presente vai ser bem legal tá bom? beijo fiquem com Deus e a gente se encontra aqui na quinta-feira tá bom? com a toquinha de gato beijo, beijo até a próxima